Fala galera! Hoje vou passar pra vocês o solo da música Coração Congelado Fazer o solo no tempo normal, depois faço lentamente com a tablatura Então original o sol maior Solo, fica assim Lentamente, olha só Começa aqui, faz uma pestana Vai descer Agora lá na 15 Casa 15, subiu Foi pra 14 Soltou De novo, olha só Mais direto Próxima parte Fez essa posição aqui, uma pestaninha Nas duas primeiras cordas E esse dedo lá em cima Subiu também, olha Dedinho lá na 14 Subiu Foi pra décima segunda E agora na 10 Então vai ficar, olha Mais direto Aí ele volta aqui na décima segunda Casa, fazendo a pestana Ó Subiu Lá na 15 Na 14 E a 12 E a 12 de novo Então vai ficar, olha Mais direto Próxima parte Vem aqui, olha Agora vem, ó Esse finalzinho aqui já é a parte da safona Então vai ser, ó Vai descer aqui, ó 11 10 lá embaixo 11 Em cima Em cima Embaixo Em cima 7, 7 agora Em cima Embaixo Em cima Sol Uma na 5 E vem Olha só Aí vem De novo De novo, ó Então vai ficar Próxima parte De novo, ó E o final E o final De novo De novo Olha só Essa Abaixo Um De novo De novo Legenda Adriana Zanotto